As obras de ampliação da Santa Casa de Londrina serão retomadas em junho. Haverá uma nova ala que irá dobrar o número de leitos. A ordem de serviço foi assinada e agora a construtora tem 15 dias para entrar com os funcionários e equipamentos no hospital. Aproximadamente 60% da nova ala já está concluída. Entretanto, tudo o que já foi feito está parado há dois anos, por conta de irregularidades no contrato com a antiga construtora. E isso pode ser um desafio a mais para os novos engenheiros. Uma parte que envolve estrutura metálica, que ficou um pouco deteriorada por estar ao tempo, mas boa parte já estava pronta. Então vai dar para aproveitar boa parte do que foi executado. Agora a nossa equipe de engenharia, que vai estar em campo executando a obra, vai tomar conta de toda essa execução. A nova ala vai dobrar o número de leitos, fazendo da Santa Casa o maior hospital da região. Hoje são 191, 36 deles de UTI. Somente neste andar, onde as obras já estão bastante adiantadas, serão 50 leitos. Os funcionários vão ganhar um novo refeitório, com 72 lugares. O atual tem pouco mais de 20. Haverá também um novo restaurante, farmácia e esta área externa, onde já existe uma passarela que liga o centro cirúrgico e a UTI, será coberta com acrílico. Com a nova estrutura, ao menos 650 funcionários poderão ser contratados. As obras serão retomadas já no dia 6 de junho e o prazo para a conclusão é de 12 meses. Os recursos são do Ministério da Saúde, mais de 12 milhões de reais que poderiam retornar para a conta geral da União. A expectativa é que o número de atendimento salte de 300 para 400 mil por ano. Lógico, nós vamos ter que fazer um trabalho em conjunto com o município, com o Estado, que também tem interesse na regionalização, além de também as operadoras de planos e convênios de saúde para a gente atender a todos, já que a Santa Casa é um hospital geral e da comunidade para atender a todos, sem distinção. Para a compra de equipamentos, um fundo de 17 milhões de reais do governo federal já foi aprovado. Mas, sem um reajuste na tabela do SUS há 15 anos, as dívidas com os fornecedores aumentam em cerca de 600 mil reais por mês. O total em dívidas hoje em dia é de cerca de 10 milhões de reais. Vamos ter que fazer licitações, conseguir os preços melhores para poder dar conta e poder ocupar todos esses leitos, imobiliar e colocar à disposição, que só o prédio não resolve. A gente precisa ter os equipamentos e o pessoal para poder atender. É uma mistura, uma sensação realmente bem interessante de alegria e tristeza, alegria e tristeza, alegria e tristeza, alegria e tristeza, alegria e tristeza. Do tipo mais leitos que alegria. Pera lá, tem uma dívida de 10 milhões, tristeza. 600 funcionários novos, alegria. Mas não tem dinheiro, talvez, para contratar e pagar toda essa galera, tristeza. Ah, mas está tudo funcionando, mas não tem remédio, tristeza. Então é um negócio meio de louco. Mas, enfim, é uma ótima notícia. Tomara que esses 20 anos de espera, coisa rápida, 20 aninhos de espera tenham valido a pena. É uma conquista significativa. A gente tem que reconhecer, a gente tem que parabenizar os esforços de todos que conseguiram providenciar essa ampliação. Da mesma maneira, agora, a gente espera da iniciativa privada, para ser mais preciso dos planos de saúde, uma significativa melhora também em seus investimentos aqui na cidade de Londrina. Porque a gente vê, o SUS nem precisa falar nada, né? Em relação ao caos. Agora, tem um outro SUS, que é o SUS privado, da carteirinha, né? Que você chega lá, postou com uma crise aqui de apendicite, ou seja, posso morrer com uma infecção generalizada. Ah, mas tudo bem, o atendimento aqui está demorando 3, 4 horinhas. Eu já não sei mais se eu falo que tem o plano ou se falo que é pelo SUS. Eu não sei qual que demora mais, demora menos. Temos uma situação, por exemplo, de um hospital recém-construído ali na Gleba Palhano, se não me engano, é o Hospital do Coração. Você chega ali, beleza, apresentei minha carteirinha verde para fazer consulta, os caras chegam falando, já não é conveniado. Eles não liberam atendimento aqui. Poxa, não? Não. Você tem que ir lá na outra unidade. Aí, às vezes, já está cheio. Você chega lá no... Está cheio, está cheio, está cheio. Então, é o seguinte, é preciso uma força-tarefa para melhoras em todas as áreas na saúde pública. Desde a básica dos postos até a da mais alta complexidade, partindo, inclusive, para a iniciativa privada, que não se difere em quase nada em relação ao SUS. Eu me refiro especificamente aos planos de saúde.